Em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, ele foi detido depois de oferecer armas de fogo para policiais militares para não ser preso. Ó, 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 que conversa é essa? O caso aconteceu na região metropolitana da capital mineira. Ah, é? É de vera, Pantone? Pois é, Nicole Mendes. Um cidadão foragido há cinco meses da justiça, suspeito de envolvimento em crimes de homicídio, em crimes de até ameaça a policiais e envolvimento, suspeito também de envolvimento em crimes de tráfico de drogas. Há cinco meses ele estava desaparecido da região de Itaubim, Medina, onde supostamente ele praticou esses crimes. Ele desapareceu e aí achou que estava tranquilo lá em Birité. Ele estava em Birité, na região ali metropolitana de Belo Horizonte, achou que estava tranquilo lá. Aqui ninguém me acha daquela série, Nicole Mendes. Foge aqui, foge ali, mas uma hora não vai fugir, né? Mas daqui não fugirá. E a polícia chegou, achou o cidadão, cumpriu a ordem de prisão. Ele tinha dois mandados, olha pra você ver, Nicole Mendes, tinham dois mandados de prisão contra ele e foi cumprido. E aí, você sabe o que ele fez, Nicole Mendes? Ele que é tido como suspeito de ameaçar policiais, aí ele ofereceu pistolas, armas e munições para que a polícia não o prendesse. Acumulou mais um crime, que foi a questão do suborno. Olha as armas aí, Nicole Mendes, que ele ofereceu para que não fosse preso pela polícia. Aí o cidadão tem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, homicídio, ameaça policiais, mas aí ele ficou bonzinho, né? Para não ser preso, mas foi preso, vai ser transferido de Ibirité para a região aqui de Itaubim, onde vai ficar à disposição da justiça, para cumprir pelos crimes que ele tem pendência com a justiça. É paz de comédias para a região do Nordeste Mineiro, para o Vale do Jequitinhonha. Para a região metropolitana também, né, Fantônia? Onde aconteceu essa prisão, né, espia. Ah, tem essa arma aqui para você me liberar. Ah, meu Deus do céu. Aí o sargento Felício, veterano, ele fica doido lá no sofá, Fantônia. Ele fala, ah, você na minha época. Caiu um, foi preso aí, foi preso. É, não é fácil não. Fantônia, peço! E Vitor Queen, depois vocês voltam, como diz o Fantônia, né? Foge de lá, foge de acolá, mas aqui não fugirá. É. Um abraço, meu amigo Fantônia e Peço. Vem comigo.